Cadê o microfone do meu querido repórter aqui, o homem que vai ser vereador em Iguatemi? Esse Léo, vou te falar aí, Léo. Como é que você tá? Tudo bem? Você vai ser prefeito. O dia que virar cidade, o município, você vai ser prefeito. Mas tem muita gente que acredita que eu vou me candidatar a vereador, mas negativo, viu? Pessoal de Iguatemi, não vou me candidatar a vereador, não. Meu trabalho é esse aqui. Ele tá falando de você pra não dar a cesta básica, pra não ajudar o povo pra não pagar a conta de luz. Mas vamos falar sério. Vamos falar sério. Léo, tem uma senhora que nós fizemos uma matéria com ela hoje. Essa senhora tem 90 anos, chama Dona Angelina. Ela mora ali no Jardim Alvorada. Olha que senhora mais bonita. Olha só. Simpática, simpática. Tem um sorriso. Você esteve com ela? Eu estive com ela hoje. Ela tem 90, vai completar 90 anos depois de amanhã. E ela precisa muito da ajuda nossa, da ajuda de quem está acompanhando o programa agora, o Bante Cidade 2ª edição. Então, ela precisa de cesta básica, leite e frutas. Muito mais frutas, na verdade. Entendi. Ela tem uma dificuldade financeira muito grande. Ela recebe um salário mínimo. Ela mora sozinha ou não? Ela mora com alguém? Ela mora com o filho, mas o filho também não tem muitas condições. Entendi. E o filho tá indo embora até, procurando um recurso melhor pra poder dar um auxílio pra mãe. Então, ela passa por uma dificuldade muito grande. Ela precisa, então, de cesta básica, leite, de qualquer leite. Tá feliz ali. E também, frutas. Quem puder ajudar, pode entrar em contato no 984628121. Esse é o meu número que está ali. Nós vamos arrecadar e vamos levar pra ela e vamos fazer outra matéria. Então, pra você que acompanha, quer ajudar essa senhora simpática, a dona Angelina, que vai completar 90 anos, detalhe. Ela limpa a casa, passa, ela faz tudo sozinha. Diz que viveu a vida tranquilamente e o problema que atinge ela agora é o câncer de pele. E ela tem, lógico, alguns problemas de saúde por conta da idade. Mas é muito feliz. Você tem que conversar com ela. E você sabe qual que é o segredo de ter chegado aos 90? Eu perguntei pra ela. A senhora bebe uma cervejinha? Diz que não. Bebe um vinho? Diz que não também. Fruta. Ela falou assim que come muita fruta. Muita fruta e suco de uva a vida toda. É o que ela me falou. A minha avó, a minha avó viveu mais de 100 anos. Nunca abriu mão de uma banana durante a refeição. Ela come bastante. Bastante fruta. Viu, pessoal? Come fruta? Come, né? Come fruta, neném? A meninada que não gosta, né? De fruta, não gosta de legumes. Verdade, Léo. Agora, quem quiser ajudar essa senhora simpática... O seu número tá ali. É o 984628121. Quem que sentiu no coração a necessidade de ajudar com uma cesta básica, ajudar com frutas, ajudar com o que mais? Qual era o outro item? Leite. 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 Uma caixinha de leite lá, tal. Vamos ajudar ela. Vamos ajudar. Linda, né? Linda, linda. Super simpática. Simpática demais. 90 anos de bem com a vida. Tem gente com 15 mal-humorados, bicudo. E hoje você não tá de gravata, né? Então o pescoço tá livre. Hoje o pescoço tá livre. O que nós vamos agora, Sigoura? Ah, deixa eu falar do solar das águas quentes. Que...